Vá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara com a síndrome de estrela Lula, bolusco e inveja nos outros Você ganha a revolta, mas agora mano joga o praga Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dutu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você é meu amigo, uma temporada, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dutu é freestylero A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Dutu falado, falta pra vida aqui, Tudu tá mandando te puxar Dume que nesse MC Braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando gostaram eu escrevo isso, mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Não me estressa, cê falou a besta, só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência, se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo o piloto da NASA Você não é um rodo de páscara, tá ligado mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos a sua frente, você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestaleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho, se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar Porque seu baile tá comendo, e o coro tá dançando, Marcos tá falando, merda, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não em banco, G.R.A. eu sou foda, empina a boca do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pé no banco Dudu, empina a moto com os dois pé nessa cara Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha o Lodge 5 e era da rara Então, não, não, não tá Dudu, você tá marcando o titolo que a roupa é outra, rapaz Porque o papa é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagozinho Porque é da ponte pra cá Se pega a minha mata, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço Drift, a lama Você falou, tá mais pro motoqueiro fantasma Sua corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Todo mundo é branco, é melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se for verdeira, é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas Que você manda, você fala um monte de merda só tem o clube, então eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama, e tal, a minha rima, mano, agora é partida, é tipo o negro dama, destruíram minha casa, foda-se, eu tenho um orochi pra me dar várias camisas. Não, não, não me importo com isso, na verdade, mano, isso é comum, mano, eu nasci um rei, trabalhei e me tornei um, mano, sabe agora como eu faço, deixa aqui comigo, Jay-Luke tá chegando na levada, me partilha seu espaço, mano, você tá falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei, vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei, manda você falar que é sensei, manda que é sensidade que cê manca, manda ver esse cara, sua boca que é fecha preta, você nação fecha branca, você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso, mano, espírito santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco, Olha o que esse cara fala, manda reparar, se quem de lia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Cê sabe que é muito bem, se é tudo visualização, então espera que eu tos também Cê é questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem, espírito santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome Cê sabe que é tudo louco, eu não sou de ninguém que deu nada hoje na Bahia, tô gritando Dudu Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem, quem conhece até sabe que o grito, Dudu, você não pode pagar Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo, disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado comigo Mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só, realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá, realmente a trântica pagou, meu, pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse link Tê a look vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga, sempre, calmo, mano, e você arrumou briga Tê a look te matando, com a levada camomila Tê a look vai chegar nessa, na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mati você, gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção, 70, só que você look segue, porque você não manja de improvisação Relaxa aqui, gelado, sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul, com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show, turma um pouco no assunto é rima Vem, 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 Cê tá ligado, mano, não entende nessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make O próprio beat make é mais fulgão E acho que seu trap tá faltando produção Enquanto MCs, hip hop exagera nos luzes Eu tô lá na minha casa, batado no free to lose Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fulgão, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano Cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outras dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja, mas cê tá fraca E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que é o fator, tá, tem cor Pode vir com isso ódio, macho, negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca, fazeiro, mato você e o Bolsonaro E se acha que é meu parceiro, mato eu falo besteira Mas o que nem se passa tinha uma caçuda Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto Ei, mas você não é hip hop, é render Você e o Bolsonaro, suas rimes, facada fez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo perceeu Não é Hillary Clinton, você nem viu Que até espiar espiando, pode ser de berber e filo Falto de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Denis tá descolando a sola Eu vou te dar um diodo É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou E meu solo HD, rapaziada E meu solo HD, rapaziada Obrigado.